Hoje na nossa cozinha a gente tem uma receita dos deuses pra você. A gente vai te dar a dica de uma sobremesa que é deliciosa, que pode servir aí, lógico, pra você servir na sua ceia de Natal, manjar de cocô. Que delícia! Quem vai ensinar pra gente é ela, minha querida Dani Tájira, que tá aqui de volta no nosso programa. Você sabe que é sempre uma alegria te receber, viu, Dani? É sempre um prazer estar aqui. Dani, que tem uma linguagem super bacana, super divertida também nas redes sociais dela. Ela tá lá sempre postando receitinhas fáceis, né, deliciosas, pra facilitar a vida de todo mundo. Que eu acho que é hoje tudo que todo mundo quer é praticidade, né, Dani? Exato, sem complicação, só no cozinha. É verdade, é jeito que a gente tá corrido. Além de dar preguiça, tem muita gente que termina desistindo também. É, acha que não vai dar certo. É, quando é muito complicado, a gente diz que não vai dar certo. E ó, vamos relembrar um pouquinho, você já teve aqui com a gente, mas eu digo sempre que tem gente que viu, que não viu, então a gente relembra a sua história, conta um pouquinho essa sua paixão, pela culinária, você que faz o maior sucesso nas redes sociais, justamente por esse seu jeito leve, né, que você trata da gastronomia. Bom, eu sempre gostei de culinária, desde criança, sempre gostei de cozinhar, aprendi, minha primeira receita, acho que eu tinha uns 9, 10 anos, com a minha tia. E venho cultivando isso desde sempre. Só que na pandemia, afloresceu mais, os amigos ficaram insistindo pra eu comercializar, ao invés de ficar só fazendo pra eles. E assim surgiu o Danitáger, a culinária afetiva. Olha que bacana, né? Eu queria que você falasse também dessa denominação, é porque a gente sempre fala aqui que o receita, acho que o ingrediente de sucesso, de qualquer pessoa que trabalha com a gastronomia, gente, é o amor. Quando você coloca amor, dedicação naquilo que você faz, né, você não tá só ali batendo os ingredientes, você tá colocando, né, o seu trabalho, a sua dedicação, o seu conhecimento, o seu carinho. E quando você define a sua culinária assim, culinária afetiva, eu acho o máximo, Dani. Como é que você criou isso, esse termo? É porque, pra mim, a culinária, se ela não for afetiva, eu acho que ela perde a graça, ela perde o carinho, o prazer em servir alguém, algo gostoso, e aquela pessoa dizer que tá gostoso. E me lembra muito cozinha de vó, né, cozinha de mãe, e é o que eu gosto de fazer. Casa, transformar aquilo pra casa, a pessoa sentir em casa com o que eu cozinho. E que faça a mesma coisa pra alguém. Ó, eu digo que é sempre um mundo mágico, tá? A gastronomia é realmente um mundo mágico, um mundo encantador. Ainda mais como você abre receitas de sua família, que você tá falando. Aquilo é, pra mim, são heranças que a gente leva, heranças afetivas, que a gente leva pro resto da vida. Aquela história do caderninho amassadinho das nossas... Isso, eu tenho anotado agora as minhas pros meus filhos. Eu tenho dois filhos homens, não sei se vão cozinhar, eles adoram cozinhar comigo em casa, mas vai que ficam com o meu caderno pras noras, né? É verdade, é um tesouro, gente. Não tô falando aqui de tesouro material, não, porque eu acho que isso não é o mais importante. Não paga. É o tesouro afetivo, e você compartilhar isso que você tem da sua casa, essa herança com os outros também é uma coisa muito bacana. Sei que é de família mesmo, conheci sua prima, Carol. Sim. Carol disse, a minha prima, Dani, ela também tem esse lado. A mãe dela que me ensinou a cozinhar algumas coisas. Olha que legal, e ela também tá nesse universo, né? Sim, ela faz uma bala de café que tem que vir pra cá. Tem que vir pra cá, Carol. Se você estiver assistindo a gente, já tá marcado. Já tá marcado, eu vou cobrar de vocês virem aqui. É uma perfeição. Maravilha. É antiga, é da nossa vó de criação. E vocês têm mais esse lado do doce, Dani, ou não? Não, é mais salgado. É mais salgado? Tá certo. Eu sou mais do salgado, eu faço poucas coisas doces. E como é também essa tua relação com as redes sociais? Que eu digo sempre, sempre que você vem pra cá, você faz postagens super interessantes, anunciando, mas essa é uma linguagem que você também usa no dia a dia, né? Nas suas receitas por lá. Eu tinha muita vergonha de me expor, assim, eu boto algumas coisas, mas assim, a gente se obriga, por quê? Como é que eu vou divulgar a receita? Como é que eu vou divulgar as coisas? Tem que se expor. Mas de uma maneira leve, do meu jeito, é como eu sou mesmo na vida real, fora da internet. E saiba que é super bacana, viu? Eu acompanho, adoro demais. Obrigada. Ó, a gente fica conversando no programa todo, que a gente aproveita o espaço da nossa cozinha justamente pra isso. Uma conversa agradável, descontraída, leve. Não é só te ensinar o passo a passo da receita. A gente faz isso também, né? Mas colocando um pouquinho de amor, que eu acho que é isso que a gente tem na nossa cozinha. Muito legal. Verdade. Então, ó, você tá acordando agora, a gente vai te ensinar uma receita de manjar de coco pra você colocar aí de sobremesa na sua ceia de Natal. Já vamos colocar a nossa cartelinha no ar. A gente vai te explicar aqui o passo a passo. Vamos começar com os ingredientes, Dani? Então, vai. Um litro de leite integral. Certo. Tem que ser o integral, por conta da gordura. 400 ml de leite de coco, uma caixinha de leite condensado e uma xícara de maisena. Certo. Amido de milho. É, como a gente tradicionalmente conhece mesmo como a maisena. Olha isso, gente. Só pouquíssimos ingredientes. Quatro, né? Só, porque aqui é leite também, que a gente separou. É leite que você botou em duas vasilhas. Isso, pra poder misturar o amido. Mas super acessível, gente. Você vai precisar muito, Dani. E rende uma manjar grande. Então, ó, você vai precisar só de leite de coco. O leite que ela ressaltou é a dica aqui, ó. Não só detalhes, gente. Isso aí faz o diferencial na receita. O leite tem que ser o integral, a latinha de leite condensado e uma xícara aí de chá do amido de milho. E, ó, fica delicioso esse receita. E pode transformar ele em zero lactose. Certo, como? Só pegar o leite zero lactose e o leite condensado zero lactose. Ele fica todo zero lactose, pra quem é intolerante. Aí, nesse caso, então, eu posso... Só transformar. Só mudar. Pronto, gente. Tá aí a maravilha de receita. Você não precisa começar agora, mas só explica o passo a passo pra gente. Aí depois você começa a fazer. Bom, é tudo numa panela. Só que tem só uma ordenzinha. Eu primeiro boto essa parte maior de leite com leite de coco e o leite condensado da manela tudo junto e dá uma diluída antes de ligar o fogo. Depois liga o fogo e quando começar a fervura, eu boto a mistura de amido de milho com a outra parte de leite integral. E mistura. Só que quando colocar o amido de milho com o leite, é rápido a mistura. E, de preferência, tem que usar realmente o fuê pra não empelotar, pra não criar os grumos. Outra dica maravilhosa. E misturar pra mais ou menos uns três minutinhos. Quando você vê que engrossou, que você puxa o fuê e o líquido não afunda, é hora de você tirar e colocar na forma. Pronto. E aí você serve ele. Da forma ele vai pra geladeira? Da forma, esfria fora um pouquinho. Bota um papel filme em cima. Ainda ele quente, bem colado com o líquido pra não criar película. E aí esfriou fora. Geladeira pelo menos duas horas, duas horas e meia. Tá certo. Olha que maravilha de receita. Super gostosa. Como a gente brinca que o manjar é manjar dos deuses. É, dos deuses. A gente vai daqui a pouco provar. Eu tenho certeza que, como eu disse, você, além dos ingredientes, você coloca lá um pouquinho de amor. Um pouquinho não, amonto, amor. Muito, como se fosse pra mim. É verdade. Então não tem como não dar certo essa receita. Dani, você pode ir começando. Mas deixa eu só dar uma espiadinha antes da gente ir pro break. Na nossa cozinha. Dani, como estamos aqui? Aqui, aguardando pra começar a fervura. pra colocar o amido de milho com o restante do leite. Certo. Você mistura a parte, né? O amido. Por quê? Porque se você colocar o amido a parte, aí é que vai criar os grumos, as bolas. Se você botar já junto com essa primeira mistura. Sem diluir. Sem diluir antes. Então a gente tem que dar a diluída antes. Você separa só um pouquinho pra diluir, porque ajuda. Não é na água, é no leite já que você dilui. E é ele que vai engrossar o manjar e finalizar pra gente colocar na forma. Hum, que delícia. Dani, e aí? Agora eu vou acrescentar o amido. Tá, mas antes de você acrescentar, porque tem gente que liga a televisão agora, né? Só explica a primeira misturinha nossa. Aqui tem leite integral, leite condensado e leite de coco. Tá certo? Você colocou um pouquinho do leite integral à parte. Aí começa a ferver. Pra diluir a maisena. E agora vai fazer essa mistura. É ideal que a gente faça só com a nossa primeira mistura e já estiver fervendo, né? Já, começando a ferver. Pronto, pois vai lá. Mostra pra gente como é que vai ficar essa delícia. E aí quando botar, tem que já ir mexendo, porque engrossa muito rápido. Tá certo. Então, ó, tem que ficar ligado nesse ponto aí, que é o ponto que vai dar, né, fazer o diferencial da sua receita. Tá certo. E aí você tá aí... Aí bota o fogo baixo, ele já vai começar a engrossar. Pronto, mais ou menos quanto tempo? Vamos dar uma esperada. Você disse que é bem rápido, né? Porque como você falou, o ideal é que a primeira mistura, né, da primeira receita já esteja fervendo. Pra aí o ponto ficar certo. Pra quem tá aí em casa, ligou a televisão agora, a gente pode repetir aí rapidinho, colocar novamente a nossa cartelinha. Dá pra colocar a nossa cartelinha com os ingredientes. A gente tá te ensinando hoje essa receita de manjar de coco, que é super fácil. E como a gente disse aqui no começo da nossa conversa, a Dani tem uma pegada de cozinha prática, né? Então são ingredientes que geralmente você já tem até aí mesmo na sua cozinha. Vou repetir aqui pra vocês, enquanto a Dani mexe ali pra dar o ponto, e a gente poder mostrar pra você o ponto ideal da nossa receita. Ó, você vai usar apenas um litro de leite, ela disse que tem que ser o integral, a não ser que você queira uma receita zero lactose, né? E você usa o leite zero lactose. 400 ml de leite de coco, e daí lembra que se sua receita for zero lactose, tem o leite, aliás, leite condensado, né? Zero lactose. Leite condensado também tem. Certo? Então, 400 ml de leite de coco, uma lata de leite condensado, uma xícara de chá de amido de milho, que é a nossa boa e velha marisena. E aí, ó, super fácil, super fácil de você fazer, como eu disse, ingredientes acessíveis, né? Se você não tiver em casa, qualquer vendinha na esquina, você encontra, então tá aí. Você tá com os ingredientes, e daqui a pouquinho ainda não tá no ponto, né? Não, mas daqui a pouquinho vem. Quando tiver essa minha visa, que se der, eu corro aí e volto aí na cozinha pra mostrar pro nosso telespectador que tá em casa. Olha, a gente vai agora provar. É o prato dos deuses. Eu sacrifico eles sempre aqui. E aí, a gente vai provar essa delícia. A Dani também hoje, meu. A Dani arrasa, um já de coco. Quando eu vejo ela aqui, quando eu vi, eu tava vendo ali da rádio, eu já tava feliz, não tava nem ouvindo pra saber o que era, mas eu já sei que é coisa boa. Tá certo. Então é o seguinte, a gente vai pro nosso break, provando essa delícia. Enquanto isso, tem o Felipe cantando aqui pra gente, né? A gente vai pro break com trilha sonora e saboreando manjar dos deuses, manjar de coco aqui da Dani, né? Da Dani Taja. A gente volta já já pra contar pra você. Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. Então a gente vai fugir pro mar. Eu vou pedir pra namorar. Você vai me dizer que vai pensar, mas no fim vai deixar. Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. Sem ter mais mentiras pra me ver, sem amor antigo pra esquecer.